Este é tema em análise, neste canal todas as noites, e por isso é a nossa convidada, Marta Silva, deputada do Chega. Obrigado por estar connosco neste jornal. Vamos olhar para este tema e, concretamente, para esta justificação que é aqui apresentada pela Casa Civil, que os pedidos teriam sido feitos enquanto Presidente da Câmara do Comércio. Isso por si só dá aqui alguma justificação, estes pedidos feitos? Ou seja, podemos dissociar o Presidente da Câmara do Comércio sendo filho de Marcelo Rebelo de Sousa? Muito boa noite, obrigada pelo convite, um cumprimento especial a quem nos vê lá em casa. E antes de responder à sua pergunta, eu gostava de dar nota aqui de que é devido ao grupo parlamentar do Chega que ainda hoje se fala neste assunto e que cada vez mais começa-se a perceber as ramificações deste assunto. Eu relembro que o Partido Chega esteve sozinho quando requeriu a constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a título potestativo, e que ao longo das várias reuniões da Comissão e das várias adições, aquilo que se sente cá para fora, eu não faço parte da Comissão, mas acompanho algumas, é que de facto aparece que é o único partido que pretende apurar a verdade. Agora voltando aqui à sua questão, de facto é fundamental para já perceber se estes pedidos, estes 15 pedidos dos quais 6 foram aceitos, mais o das gêmeas, portanto isto corresponde quase a 50% do total de pedidos respondidos, acedidos pelo Presidente da República, e eu recordo-me que na audição do chefe da Casa Civil, ele referiu que recebem milhares e milhares de pedidos todos os dias ou todas as semanas. Eu gostava de saber se a razão de resposta a esses pedidos também está na ordem dos 50%. Portanto, é preciso perceber se há de facto aqui um tratamento de privilégio face à origem do pedido ser o filho do Presidente da República ou não. E caso exista, portanto, para além de transformarmos a Casa Civil numa espécie de... E vocês hoje tiveram aqui um convidado de manhã, o advogado Pedro Proença referiu, citou uma expressão que eu registrei aqui, é absolutamente inaceitável que a Casa Civil se tenha transformado numa central de triagem de pedidos a favor do Presidente da República, e isto é um facto. Bem, uma das coisas que nos causa logo estranheza é, apressadamente, a resposta da Presidência da República ser de que estes pedidos nada tinham a ver com o caso das gêmeas. Mas, olha, eu olhando para aqui e acompanhando, de certa maneira, aquilo que tem acontecido nas comissões e nas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, consigo perceber que há, pelo menos aqui, uma participação do Presidente da República num encontro com 150 executivos do setor dos seguros. E agora, a questão que nós já sabemos é que houve um grande beneficiário desta cunha, e até ver, isto não passou de uma cunha, que foi uma seguradora do Brasil que, ao invés de pagar mensalmente um tratamento contínuo que estava a ser dado pelas gêmeas e que estava obrigada essa seguradora a pagar, a partir do momento em que as gêmeas recebem um tratamento de toma única em Portugal, de 4 milhões de euros, esse tratamento que estava previamente a ser dado é extinto, portanto, e a seguradora deixa de ter esse encargo financeiro. É preciso perceber aqui, quem é que tem que se justificar neste momento perante a divulgação destes dados, não entenderes o chefe? Naturalmente que sim, naturalmente que sim, e também percebemos aqui que o filho… Mas tem o que o Marcel Rebelo de Sousa a dar explicações agora? Eu acho que perante aquilo que ocorreu hoje, e hoje, toda a manhã e tarde, aquilo que foi noticiado foi à volta desta situação, se a Presidência da República sentiu necessidade de divulgar esta lista que tinha sido previamente enviada à CPI, que no meu entender não está assim tão detalhada quanto querem fazer passar, portanto, eu não vejo aqui menção a que empresas e que seguradoras é que estiveram presentes nesse encontro, eu acho que o Marcel Rebelo de Sousa, nesta fase, não se pode escudar uma figura, de ser uma figura soberana, a mais alta figura do Estado, e deixar para o final de todas as eleições decidir se vai responder ou não e de que forma. Eu acho que seria bom, seria bom, dava um sinal de transparência, de querer colaborar, porque isto os portugueses estão a precisar de respostas… Mas a divulgação desta lista não é já um sinal de transparência também, Marta? Penso que sim, mas houve uma série de questões que penso que a vossa jornalista colocou em agosto à Presidência da República, ainda não tinha a posse de todas estas informações, mas que as colocou que não foram ainda respondidas, portanto, e também o Presidente da República dizer que vai esperar pelo fim das audições e depois ver se fala ou não e de que forma fala, também não me parece que seja alguém que esteja a lutar pelo esclarecimento cabal desta situação e eu acho que os portugueses merecem. Os portugueses merecem esse esclarecimento por parte do Presidente da República e Nuno Rebelo de Sousa. Que responsabilidades poderá ter no seu entender? Eu penso que o Ministério Público, com toda a matéria que já aqui se percebeu que pode constituir num crime e eu relembro que em Portugal esta forma de privilégios e de cunhas tem uma tradução penal que se chama tráfico de influências e é um crime, eu penso que o Ministério Público irá diligenciar no sentido de averiguar até às últimas instâncias, eu quero acreditar que se faça justiça neste país. Mas o facto de, Marta Silva, neste caso, tirando aqui a parte de ser filho do Presidente da República, mas o envio, ou seja, o procedimento ser o normal, ou seja, ser enviado um e-mail para os serviços da Presidência da República, não foi tratado diretamente com o pai Marcelo, por um telefonema. É verdade, mas houve o encaminhamento normal. Houve acolhimento a 50% dessas solicitações, destas que foram dadas a conhecer. Mas agora é preciso perceber se há ou não aqui um favorecimento. Eu relembro, claro que sim, eu relembro, eu acho que já todos nós percebemos que há, eu relembro que o grupo parlamentar do Partido Chega solicitou as comunicações, Outro tipo de comunicações, porque comunicações não são só e-mails, há várias plataformas hoje em dia de comunicações, e eu acho que, portanto, esta relação de pai e filho não se deve dar só apenas pela via dos e-mails oficiais da Casa Civil. Portanto, sabemos que o Presidente da República não tem de responder. Sabemos que, infelizmente, o Presidente da Assembleia da República, o Guiar Branco, não permitiu que pudéssemos pedir essas comunicações. Portanto, isto traduz... Há também um impedimento legal. Traduz, não sei se há um impedimento legal. O que eu sei é que isto compromete, de futuro, todas as comissões parlamentares de inquérito que possam surgir, e dou nota que vai arrancar agora uma extremamente importante que é relacionada com a Santa Casa. Recordo que, anteriormente, já foram aceitos pedidos de comunicações WhatsApp, e dou-lhe o exemplo a que esteve relacionada com o processo da TAP. Portanto, acho que isto é um amputar total daquilo que são as ferramentas que a Comissão Parlamentar de Inquérito teria ao seu dispor. Na certeza, porém, eu penso que havemos de conseguir todas as informações que são necessárias para esclarecer os portugueses. Marta Silva, obrigado pela presença neste canal todas as noites. Obrigada a eu. Até uma próxima. Obrigada.